E a polícia teve que intervir, neste caso lá em Nerópolis, porque as regras lá, devido à irresponsabilidade de muitas pessoas que não estão obedecendo aí, né, esse isolamento, digamos assim, social pra poder aí combater o coronavírus, eles tiveram que agir com apoio agora lá em Nerópolis com a Polícia Civil e Polícia Militar, juntamente com os fiscais da Prefeitura, que receberam a denúncia de uma festinha particular que estava incomodando bastante a vizinhança lá em Nerópolis e eles tiveram que agir. Chegando lá, eles encontraram o som automotivo, o dono da casa foi multado em cerca de seis mil reais, o carro foi apreendido e a moçada teve que ir embora pra casa, com a mão na frente e outra atrás, cheio de vergonha, depois desse papelão que aconteceu lá em Nerópolis. E uma informação que o doutor André Fernandes, da delegacia lá de Nerópolis, repassou pra gente, Silvio, é que eu também não sabia que lá tem a restrição, né, de as pessoas transitarem pela cidade das seis até as cinco da manhã e isso também está sendo observado por essa força-tarefa que foi montada lá em Nerópolis pra evitar aí esse tipo de aglomeração que vem forçando as autoridades tomarem atitudes mais rígidas em relação ao coronavírus. Mandar um cheiro aí gostoso, doutor André Fernandes, com todo respeito à sua digníssima esposa, que eu a conheci e ela é maravilhosa. Ele falou com a gente? Então põe na tela, por favor. Nesse local estamos passando, foi feita toda a movimentação, a autuação. Inicialmente foi feita uma reclamação aqui de perturbação da tranquilidade, motivo pelo qual foi abordado e foi constatado algumas situações ali que foi registrado pela fiscalização e também por parte do Código Penal, por conta ali de estarem reunidos, uma atividade considerada nesse momento que não é possível, né, diante da questão da contaminação do coronavírus.